E aí pessoal, tudo bem? Nesse momento agora estou aqui na cidade de Milão, na Itália, exatamente em frente à Catedral de Milão, essa arquitetura linda e como vocês podem ver, está bem frio aqui, as pessoas estão bem agasalhadas e diga-se de passagem, eu quero mostrar aquele rapaz ali, olha o cabelo dele, deixa eu tentar disfarçar aqui, gente olha isso, enfim olha essa galeria que é na verdade um dos shoppings e tem muita gente aqui, eles ficam oferecendo milho de pipoca para a gente dar para os pombos e depois que a gente pega o milho, eles cobram uma fortuna, quer que a gente pague uma fortuna por aqueles milhinhos ali né, e eu não caio mais nessa, então eu queria poder entrar lá dentro para mostrar para vocês, mas tem que passar ali por segurança, eles vão revistar tudo, eu não quero perder tempo sabe, mesmo porque eu já vim aqui ontem e já sei como que é, e eu vou dar um zoom aqui agora na arquitetura desse prédio, pois é, tenho certeza que todo mundo já deve ter visto essa igreja, a foto dessa igreja em algum lugar né, ela é muito famosa e muito antiga também, não me pergunte quando ela foi construída, mas eu sei que ela é muito antiga, da época de Napoleão, enfim, não vou contar a história porque nem eu sei muito né, mas é legal estar aqui, agora eu vou dar uma andada aqui, ver se eu como alguma coisa e voltar para Dorro amanhã, diretamente daqui de Milão, até mais pessoal, tchau tchau.